Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala, anhumã, ele disse que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, morou em Medina dez anos. E nesses dez anos, ele não deixou o sacrifício em nenhum desses dez anos. Então ele sacrificava e degolava os carneiros, ou degolava os camelos nesses dez anos. Então ele não deixou em nenhum ano sem fazer o sacrifício. A questão do sacrifício, já que nós estamos próximos do dia do sacrifício, que seria no dia dez de Dhil-Hijjah, no dia do Eid, que começa o sacrifício e ele se estende por três dias, por mais três dias. Ele é obrigatório, ou ele é uma sunnah, ou ele é uma sunnah confirmada pelo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Como é que os ulamãs mostram essas questões? Os ahnaf, que seria uma escola dos ahnaf, eles disseram que a odhiyah é obrigatória. Qualquer pessoa que tiver condições de comprar um carneiro para fazer odhiyah, sacrificar, se torna obrigado a fazer a odhiyah. Os ulamãs, as três outras escolas disseram não, ele não é obrigatório. Mas sim, é uma sunnah confirmada pelo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Por que que nós, por que que dessa divergência? Essa divergência, os ahnaf, eles levaram um hadith do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que lhe disse, aquele que tiver condições de fazer odhiyah e não fizer, que não se aproxime da nossa mesquita no dia do Eid. Eles disseram que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele ordenou as pessoas que fizessem o sacrifício. E tem o versículo também que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lhe disse, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ يَارِ para o teu Criador e sacrifique. Então, esse hadith e o versículo demonstram que é obrigatório. As três outras escolas e outros ulamãs disseram, não é uma sunnah mu'akkada. Por que? Do hadith que nós citamos ontem, de Umm Salama, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lhe disse, quando entrar os dez dias ou o mês de Zilhijjah e alguém de vocês quiser sacrificar que não corte o cabelo e nem as unhas. Esse hadith, os ulema disseram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele disse, e quiser sacrificar. Então ele deixou a pessoa se ele quer e talvez a pessoa não quer. Então eles falaram que por causa desse hadith não se tornou obrigatório, porque se fosse obrigatório o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele insistia na palavra dizendo que é para segurar e não cortar o cabelo e nem as unhas. Então ele determinava e que seria obrigatório mas quando ele disse, e quiser sacrificar então essa palavra significa o que? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deixou para as pessoas quem quiser sacrificar, que pode sacrificar e quem não quiser, ele não está cometendo um pecado. Agora o importante aqui é o que? é a gente saber quando é sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muitas pessoas hoje perguntam é obrigatório ou é sunnah? Por que que você pergunta? Ele fala, eu pergunto para ver se é sunnah para me deixar se é obrigatório eu faço os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eles perguntavam qual que era a sunnah para que eles colocassem em prática e hoje nós devemos ser assim também não somente as obrigações mas sim a sunnah você deve insistir em colocar em prática agora ela é sunnah confirmada ou uma sunnah normal? Qual que é a diferença entre a sunnah normal e uma sunnah confirmada? A sunnah confirmada é aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fazia de vez em quando e às vezes ele deixava isso é uma sunnah normal agora sunnah confirmada é aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele fazia sempre e não deixava hipótese alguma então ela é sunnah confirmada porque o hadith do Abdullah ibn Umar ele disse dez anos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam permaneceu em Medina ele não deixou em nenhum ano de fazer o sacrifício isso significa que é uma sunnah confirmada e por isso aquele que tiver condições de sacrificar um carneiro não deixe de sacrificar porque é uma sunnah confirmada e tem vários hadith que nos incentivam para fazermos o sacrifício e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam já que ele fez todo ano enquanto ele vivia em Medina é um dever nosso também seguirmos a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para sacrificarmos até os ulamas disseram quem tiver condições quem tiver condições de pegar um dinheiro emprestado se ele não tiver dinheiro no dia do Eid para comprar um carneiro mas ele tem condições ele fala se eu quiser pegar emprestado do fulano o fulano pode me emprestar e tiver condições de devolver esse dinheiro depois então ele se torna obrigado não obrigado é sunnah dele pegar emprestado para sacrificar e depois devolver esse dinheiro quando ele tiver como devolvê-lo então isso nos mostra o que? a importância da odhia a importância daqueles que tiverem condições de fazerem a odhia de insistir em fazer essa grande adoração que seria o sacrifício esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe sempre para aquilo que é benéfico e que aceite todas as nossas boas ações sallallahu ala nabiyna muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amém 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 amém